Rock in Rio Preview O vocalista Michael Hutchins Que nas horas vagas ainda agita com o grupo conceitual Eco-Homo e com a banda Max Kill Além disso ele também já deu uma de ator de cinema No filme Dogs in Space Que quer dizer Cachorros no Espaço Que não foi exibido aqui Mas foi lançado em vídeo com o título de Sexo, Drogas e Rock in Rio Mas o In Excess, também como o Duran Duran e tantos outros Se valeu muito dos seus clipes Todos dirigidos pelo cineasta australiano Richard Lowenstein Para conquistar parte de seus fãs Mas é inegável que a mistura de rock, funk e dance music faz e contribuiu para o processo O novo disco do In Excess, X ou X Pode ser os 10 anos de carreira ou significar um beijo censurado É isso aí rapaziada, o Ponte do Verão é aqui Rock in Rio Preview Chega a mim Ninguém se controla o sabor de Coca-Cola Emoção pra valer Você sente que esse é o sabor É assim nosso jeito de ser Dançando Sorrindo É pra valer Emoção com Coca-Cola Emoção pra valer Nesta segunda A Arafonga A família Os vizinhos A imprensa Todo mundo à procura do general Um sequestrador, já fizeram contato? Ainda não, eu não sei nem se o sequestro A Arafonga Nesta segunda Depois de meu bem, meu mal Após oito anos de luta Entre o orgulhoso exército francês E os guerrilheiros rebeldes vietnamitas da Indochina O fim está próximo General Méries Obrigado, senhor Domingo no Fantástico A ameaça da dengue Os médicos advertem que pode haver uma epidemia no Rio, em São Paulo e em outros estados do Brasil Como combater o mosquito? Quais os sintomas da dengue hemorrágica? Nossos repórteres mostram no Brasil todo o que está sendo feito para acabar com a doença E o que cada um de nós pode fazer para diminuir o perigo da dengue Chitãozinho e chororó E um clássico da MPB Gente Humilde Sucesso do novo disco da dupla Que vendeu um milhão de cópias em menos de um mês As armas ultrapoderosas que estão no Golfo Pérsico O novo remédio contra a esquizofrenia As novidades do esporte, da política, da economia Tudo o que vai acontecer este ano A supermodelo brasileira que desfila na Europa e nos Estados Unidos Pousa para a capa das maiores revistas do mundo e fatura um milhão de dólares E via satélite, as notícias no Brasil e no mundo Domingo no Fantástico E via satélite, as notícias no Brasil Duas pessoas podem se apaixonar sem nunca terem se visto Ser atraídas por livros e cartas de amor E aí, Sapinsk Se vir alguns rebeldes é melhor se esconder Eles são mais violentos que os artilheiros Sim, senhor Isso é meu auxílio Bandeira preta 4 Aqui é bandeira preta 1 Orsini, senhor Orsini Você chegou à cidade da colina 5, 07? Sim, senhor Tudo seguro Patrulhando agora a Serra de Jacob Nenhum sinal de vida Tá certo Aqui é bandeira preta 3 Há fogo numa planície Há uns 5 quilômetros daqui Merlin Merlin Me deu o setor de referência Está a 30 graus E 51 Distrito de fazenda Ahn Deixe Deixe geofrando o lugar Leve uns homens e seque o fogo Eu o encontrarei lá Afirmativo Já vou Pegue, fique atento ao rádio Venha comigo A sensualidade De uma adorável Garota de Paris Quem me diz desse? E esse? Esse aqui? A batalha da Argélia Estamos fazendo história, professor Me apresente a seus colegas Sem rostos Sem nomes De outro modo Acabariam mortos nos becos Estou falando sério Me apresente Ora, vamos, esclaria Sente-se Não, eu quero ver a cara suja deles Seu estúpido idiota Você estragou tudo E se, eu quero ver a cara suja deles